Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida no dia de hoje. Que o Senhor guarde a tua entrada, a tua saída e que a tua família seja ricamente abençoada no dia de hoje. Amém? Aqui quem fala é o pastor Antonio Júnior e hoje eu estou aqui mais uma vez para trazer uma mensagem que vai fortalecer a sua vida. Eu sei que muitas vezes você fica cansado de lutar, você pensa em desistir, mas você não tem para onde correr. Você não tem muitas vezes com quem dividir o seu fardo e com isso você vai ficando triste, abatido e por isso eu estou aqui para te dizer, Deus vai renovar as tuas forças hoje. Amém? Deus quer tirar você dessa situação e te encher de paz e de alegria. Se você está passando por momentos difíceis no seu trabalho e existem situações que estão tirando a sua paz, eu quero orar por você neste vídeo. Ou talvez você esteja passando por momentos difíceis simplesmente porque você está sem trabalho. E eu quero te dizer que Deus vai começar a mudar a sua história a partir de hoje. Você crê nisso? Não é coincidência que você está aqui. O Senhor tem um propósito para você que está ouvindo esta mensagem. E eu posso te afirmar que tudo será diferente a partir de hoje. Se você abrir o seu coração e se desligar de qualquer preocupação, ansiedade, você vai receber as respostas que você tanto precisa. Amém? Então não deixe que nenhuma distração, nenhum problema lá fora, nenhuma ansiedade tome conta dos seus pensamentos. Foque somente no que Deus vai fazer na sua vida. Porque tudo que nós recebemos vem do alto e vem pela fé. Você precisa parar de se preocupar e colocar a sua fé em Jesus. Amém? E antes da gente começar, eu quero muito que você se inscreva aqui no meu canal. É só você clicar neste botão vermelho e inscrever-se que está aqui abaixo do vídeo. E aí vai aparecer um sininho do lado. Você tem que clicar nesse sininho e selecionar a opção todas, pra que você receba todas as notificações assim que eu colocar um próximo vídeo, ok? Irmãos, todos os dias eu coloco vídeos edificantes, com mensagens, orações, que tem mudado a vida de muitas pessoas. E graças a Deus, aqui no meu canal, nós temos formado uma grande família na fé, onde um tem fortalecido a vida do outro, um tem orado pelo outro. Irmãos, por isso é tão importante nós fazermos um compromisso de estarmos aqui todos os dias, de manhã, de tarde e de noite, para buscarmos juntos ao Senhor. Amém? Então vamos lá. No vídeo de hoje eu quero falar sobre Davi, um homem que Deus sabia que, através da oração e do relacionamento íntimo com ele, poderia ter todas as respostas que ele precisava. Davi sabia que conversar com Deus era o caminho certo para ter vitórias. E quando nós lemos os livros de Salmos, nós percebemos o quanto o coração dele era quebrantado, era um coração arrependido, um coração de adorador. E talvez você pense que a vida de Davi era perfeita, era uma vida maravilhosa, afinal de contas, ele era o rei de Israel, ele era guerreiro e parece que tudo dava certo com ele. Na verdade, Davi era um homem vitorioso sim. Ele passava por problemas, ele tinha suas aflições, suas angústias, mas ele vivia de glória em glória. A Bíblia diz que Davi era vitorioso em todas as áreas, não porque ele sabia lutar com as suas próprias mãos, mas porque o responsável pelas vitórias de Davi era o Senhor. Era Deus que estava com ele, garantindo todas as suas vitórias. E eu sei que você também precisa de vitória na sua vida. Eu não te conheço pessoalmente, eu não sei exatamente o que você tem buscado, mas eu sei que você está batalhando por algo que parece impossível. Eu sei porque na minha vida eu também passo por lutas, eu passo por dificuldades, mas eu posso te afirmar que quando nós buscamos ao Senhor, quando nós tiramos os olhos dos problemas e consultamos a Deus, Ele começa a agir em nosso favor. E por isso eu estou aqui para dizer, irmãos, o segredo da nossa vitória é consultar ao Senhor. Davi não fazia nada antes de perguntar a Deus se ele devia ou não fazer, porque ele sempre queria fazer a vontade do Senhor. Ele queria saber qual era a opinião de Deus para tudo. E eu quero ler com você um simples versículo que está em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 19. Olha o que está escrito. Davi perguntou ao Senhor, devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe respondeu, vá, eu os entregarei nas suas mãos. Olha isso, irmãos, eu sei que muitas vezes nós buscamos a Deus, nós consultamos ao Senhor, apresentamos diante Dele os nossos pedidos, mas muitas vezes nós não esperamos a sua resposta. É como se a gente quisesse que os nossos planos fossem abençoados e pronto. Mas, irmãos, não é dessa maneira que a gente consegue respostas de Deus. Nós não podemos pedir e achar que num estalar de dedos tudo vai acontecer. Por isso que quando você busca a Deus, quando você está disposto a esperar pela resposta Dele, você precisa primeiramente trabalhar a paciência na sua vida. E vamos ser sinceros, irmãos, muitas vezes a gente perde a paciência com tão pouco, não é verdade? São problemas na nossa casa que tiram a nossa paciência, problemas no trabalho, às vezes alguém diz alguma coisa que não gostamos, às vezes só o fato das pessoas serem diferentes de nós já tiram a nossa paz. Mas eu quero te dizer que quando você está bem com Deus, quando você está em comunhão com Ele, você tem paz interior e você consegue esperar no tempo certo, porque você não está angustiado, você não está preocupado. Então, irmãos, o trabalho que nós temos que fazer está no nosso interior. Não existem vitórias lá fora sem antes acontecer vitórias no seu interior. Guarde isso que eu vou te dizer. Eu sei que esse processo pode ser difícil, mas é um caminho que nós precisamos andar, porque nem tudo aquilo que nós pedimos a Deus vai chegar até nós se nós não estivermos preparados no nosso íntimo para recebermos. Você até consegue, na força do seu braço, fazer as coisas acontecerem, mas se você quiser ter vitórias duradouras, vitórias que vêm de Deus, você tem que fazer como Davi. Você tem que aprender a entregar os seus fardos, as suas preocupações, até mesmo confessar os seus defeitos, pois todos nós somos humanos, somos falhos. E a Bíblia diz no livro de Tiago, capítulo 3, que todos nós tropeçamos de muitas maneiras. E é por isso que nós temos que ser humildes e reconhecermos que, se não for a mão de Deus, jamais conseguiremos. Por isso, irmãos, eu creio que o Senhor está falando com muitos de vocês aqui. Se você está sendo tocado por Deus, deixe aqui nos comentários, Deus está falando comigo, Deus tocou o meu coração agora. Irmãos, é muito importante que nós busquemos ao Senhor, mas eu sei que muitas vezes nós buscamos a Deus achando que Ele não vai nos atender, porque pensamos que Deus está preocupado somente com aqueles pedidos grandes, pedidos de cura, de libertação, pedidos de milagres. Mas, irmãos, quando nós vemos algumas orações de Davi, nós percebemos que ele buscava nos mínimos detalhes. Ele pedia por coisas grandes, mas também por coisas pequenas. Por isso, qualquer opinião que você queira sobre qualquer assunto, consulte ao Senhor. Qualquer desejo que você tenha no seu coração, consulte a Deus, meu irmão. Ele é o maior interessado em te ver feliz. Talvez você nem ora porque você pensa, ah, Deus tem coisas mais importantes pra fazer. Deus não estaria interessado nesta área da minha vida. Mas, irmãos, se algo preocupa o teu coração, se algo tira a sua paz, se algo é um desejo tão grande dentro de você, saiba que isso é interesse do Senhor também. Não sinta vergonha de pedir a Deus, por mais que seja uma coisa simples, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Uma vez, uma irmãzinha contou pra mim um testemunho muito interessante sobre o que ela viveu no seu local de trabalho. Ela contou que fazia só uma semana que ela tinha conquistado o seu novo emprego e ela estava querendo causar boas impressões. E certo dia, o seu patrão pediu pra ela fazer um cafezinho pra ele tomar no horário da tarde. E aquela irmã me contou que no mesmo instante, ela ficou muito nervosa e desesperada, porque ela sabia cozinhar tudo na sua casa, mas ela nunca soube fazer um café. E como ela estava acostumada a orar, até mesmo por coisas pequenas, ela entrou no banheiro daquela empresa, fechou a porta e começou a falar com Deus. Ela falou, Senhor, tu me abençoaste com esse emprego. Eu peço agora que o Senhor me capacite a fazer um café para o meu chefe. Eu quero oferecer o meu melhor para ele, mas eu não sei por onde começar. Irmãos, então ela descansou, ela confiou em Deus e quando foi chegando o horário da tarde, ela começou a se lembrar de quando a mãe dela fazia café e foi vindo então as lembranças na sua mente de como a sua mãe preparava um café. E ela foi louvando ao Senhor e fazendo tudo conforme ela achava que daria certo, a quantidade certa e então o cafezinho ficou pronto, ele sentou na mesa e ele agradeceu a ela por ter feito o café. E quando ele experimentou a primeira vez, ele deu um grito, nossa, esse foi o melhor café que eu já experimentei na minha vida. Irmãos, aquela irmãzinha contou isso pra mim, toda feliz, toda alegre, porque Deus tinha honrado ela. E eu estou te contando esse testemunho aqui pra você ver que Deus também está interessado na sua vida, em participar das coisas grandes e pequenas. E a Bíblia diz no Salmo 46 que o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E por isso nós vamos orar agora, nós vamos levantar um clamor, nós vamos abrir o coração para Deus e contar as coisas boas, coisas ruins e coisas difíceis. Nós vamos entregar nas mãos do Senhor, não importa o tamanho do pedido, nós vamos entregar a Ele tudo que está no nosso coração, crendo e confiando que Deus está agindo em nosso favor. Amém? Então se você puder, você vai fechar os teus olhos e nós vamos concentrar em Deus agora. Vamos orar, irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por mais um dia de vida. Quero te agradecer, meu Deus, por mais uma oportunidade que estamos tendo aqui de orar, de buscar a tua face. Ô meu Deus, eu creio que o Senhor se faz presente aqui conosco, porque a tua palavra nos diz que onde dois ou três estiverem reunidos em teu nome, tu estarás ali no nosso meio. E eu creio, meu Pai, que tu estás aqui conosco e nós não podemos deixar de te agradecer e dizer o quanto nós precisamos de ti. Ô meu Pai, nós somos dependentes do Senhor, nós não merecemos nada, mas a tua infinita misericórdia tem se derramado sobre nós a cada dia, a cada instante. Deus, eu quero te agradecer porque nós temos liberdade de pedirmos tudo aquilo que está em nossos corações e eu creio que a tua graça e o teu favor estarão presentes na nossa vida. Ô meu Deus, como é bom saber que nós temos um Pai misericordioso, que nos ama, que tira os nossos fardos. E por isso, Senhor, eu apresento diante de ti todos os pedidos de orações das pessoas que têm deixado aqui nos comentários, todas as pessoas que estão pedindo por bênçãos, meu Deus. Eu declaro que no nome de Jesus, o Senhor vai entrar com providências, o Senhor vai mandar resposta que essas pessoas precisam. Eu declaro respostas em causas na justiça, eu declaro respostas de emprego, eu declaro respostas de cura, respostas de libertação. Ô meu Deus, mostre pra essas pessoas tudo aquilo que está no seu interior que tem impedido de receber as respostas externas. Eu oro, meu Pai, para que o Senhor nos dê paciência, que o Senhor nos ajude a sermos pessoas calmas, tranquilas, que aguardam confiantemente no Senhor. Ô meu Deus, eu oro também por aqueles que estão preocupados, mergulhados na ansiedade, que essas pessoas agora recebam um alívio para suas almas. Pai, o Senhor tem me mostrado o quanto as pessoas estão agora abatidas, cansadas, sem motivação alguma. Ó Senhor, a falta de dinheiro tem tirado a paz, tem trazido preocupação, angústia. Mas eu creio, Senhor, que o Senhor está trazendo um renovo espiritual agora. Porque o Senhor não é Deus de confusão, tu és um Deus de paz. E eu declaro em nome de Jesus que o poder do alto está revestindo a vida dessa pessoa agora. Eu oro também por essa pessoa que está enferma em uma cama de hospital ou dentro do carro pensando em desistir. Meu Deus, que essa pessoa receba a resposta do teu Espírito Santo. Pai, essa proposta de emprego, que tudo venha dar certo, meu Deus. Esses currículos que foram entregues, essa promoção no trabalho. Meu Deus, venha entrar com provisão, Senhor. Eu creio que não é o fim dessa pessoa. A história dessa pessoa ainda não chegou ao fim, ainda não acabou. Está apenas começando os melhores dias que o Senhor trará para ela. Ô meu Deus, eu creio na tua promessa do Salmo 37, que o Senhor concede os desejos do nosso coração. Quando nós nos deleitamos em ti, quando nós esperamos pacientemente pelas tuas promessas, o Senhor fortalece os cansados, o Senhor traz alegria àquele que estava triste, o Senhor traz renovo àquele que estava paralisado, aquele que estava triste, abatido, sem forças para levantar. Ô meu Deus, começa a trabalhar em nosso favor. Começa, meu Pai, a mexer nas estruturas. Faça o que for preciso, Deus, mas cumpra a tua vontade em nossas vidas. Não queremos viver para nós mesmos, queremos cumprir o teu chamado, queremos ajudar o maior número de pessoas, meu Deus, mas para isso nós precisamos do teu socorro, do teu consolo e da tua misericórdia. Em nome de Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus, mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa, milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé e elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor, eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia e aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus e depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água pro vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso primeiramente com você mesmo e também com Deus de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta pra que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente pra mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi três livros que são a base pra você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem pra cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas pra você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o vida de oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção pra sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve porque a oração ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma, amém? E nele também você encontrará uma oração pra cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração pra ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar pra que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas pra você colocar em prática no seu dia a dia, afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta, amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses três livros no formato digital pra que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do evangelho. Então, é só você acessar o site WWW ponto Jornada da Fé ponto com ponto BR que está aparecendo bem aqui na tela ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus três livros digitais no seu e-mail pra você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então, clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço. abenço do vídeo e se inscreve no canal. E aí delegado por Vienna